Pessoas com algum tipo de deficiência podem encontrar dificuldades no momento de ingressar no mercado de trabalho. Pensando nisso, a universidade criou o Uniclui, que é o programa de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho da Univale na busca de acabar com preconceitos e contribuir com o processo da inclusão social. A Uniclui surgiu em 2016 com uma proposta de respaldar o RH num programa de inclusão que tinha mais o perfil de qualificar esse processo de inclusão, que não fosse só a contratação de pessoas com deficiência em si, mas que tivesse toda uma preparação, uma sensibilização, uma verificação da acessibilidade da universidade para que ela pudesse receber funcionários com deficiência. O Uniclui promove a qualificação e inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, além de preencher as vagas conforme a lei de cotas prevista desde 1991. Atualmente, são 38 pessoas contratadas aqui na Univale por meio deste programa. A gente tem um banco de dados, a gente capta os currículos de pessoas com deficiência, faz análise do laudo médico para ver se essa deficiência tem enquadramento na legislação, verifica os setores onde as vagas estão abertas, orientando os gestores em relação à acessibilidade. A gente faz sensibilização com as equipes, falando sobre a deficiência, os mitos sobre a deficiência, e a convivência com pessoas com deficiência, porque muitas vezes eu não lido com o outro de uma forma correta, mas às vezes não é preconceito, é a falta de convivência mesmo. A gente vive num país ainda que precisa dessa cota para que as pessoas consigam emprego. Então a gente faz toda essa política de acessibilidade, de sensibilização, para também reter o funcionário, que não é só contratar e não acompanhar. Os setores administrativos da Univale são os que contam com a maior parte dos funcionários contratados por meio do programa. A Ana Carolina é uma destas pessoas e destaca a importância deste trabalho. Muito importante e interessante, porque é uma coisa que no mercado da inclusão, para as pessoas, deficiência é difícil, e eu acho muito interessante para o mercado da Univale oferecer essa oportunidade para essas pessoas que não conseguem outros mercados, que não têm costas aqui, é um fator para que a pessoa tenha essa oportunidade de trabalho aqui no mercado. Todas as oportunidades de trabalho da Univale estão abertas também para as pessoas com deficiência. É preciso apenas cadastrar o currículo por meio do site da universidade, enviando junto o laudo da deficiência na qual o candidato se enquadra. Música 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 Tchau, tchau.